Nós vamos falar sobre uma super novidade que vem atraindo a atenção principalmente da mulherada. Sabe por quê? Estou falando agora da carboxterapia, viu? Que é um procedimento que é uma das alternativas para acabar com a vilã número um das mulheres, que é a celulite. E aí você vai saber todos os detalhes, como é que é o procedimento, além também da celulite. Você que está nos acompanhando, fique atento porque você pode perder aquela gordurinha indesejada. Pode também utilizar carboxterapia para eliminar aquelas estrias que aparecem. Então você vai saber tudo isso e muito mais a partir de agora nessa matéria especial. Nós fomos até a Emagrecentro para conferir de perto como funciona a carboxterapia. Desde os tempos mais remotos que o ser humano procura estar bem consigo mesmo e principalmente com o corpo. Nos dias atuais, século XXI, praia, sol, onde os corpos estão à mostra, claro que todo mundo quer estar bem. E é por isso que eu vim aqui na Emagrecentro, que é o maior centro de estética do estado de Sergipe, com diversos serviços para deixar você mulher, você homem, com o corpo perfeito para o verão. Aí a gente vai falar de um tratamento chamado carboxterapia. Você sabe o que significa isso? Sabe para que serve? Então você vai ficar por dentro a partir de agora com esse super bate-papo que eu vou levar com a Vivi, a nossa parceira do Você em Dia, que dirige com muita braveza aqui em Emagrecentro, junto com vários profissionais. Bom dia, Vivi. É um tratamento revolucionário, como eu falei, né? Verão, praia, os corpos sarados. E tem esse tratamento maravilhoso mesmo? Sim, Rogério. A carboxterapia é um tratamento onde a gente injeta gás carbônico medicinal, onde na área a ser tratada. Por exemplo, aqui nós trabalhamos com flacidez, né? Redução de flacidez, redução de estria, celulite, gordura localizada e ainda olheiras. Nós estamos mostrando aí o nosso produtor, Leonardo Dias, né? Foi o nosso modelo de hoje, cuidando das olheiras, que ele é um rapaz que acorda muito cedo, dorme muito pouco, que ele é ligado em 220 volts, eu acho. E aí, para o caso do Léo, tem solução? Claro que sim. É possível ver uma diferença já na primeira sessão. É colocado o bisel da agulha em duas áreas, na pálpebra e na parte inferior do olho. E aí, quando a emissão do gás carbônico vai melhorar a circulação, clareando aquela área. E aí, a indicação são mais ou menos cinco sessões, uma vez por semana. Além de usar cremes, né? Para prolongar o resultado. No caso da modelo, que a gente está acompanhando as imagens agora, ela está fazendo um tratamento que é muito procurado pelas mulheres, né? Isso, as estrias, na verdade, são um terror com as mulheres e todo mundo. Geralmente, 90% das mulheres têm estrias. Elas são tratadas aqui e, a partir de cinco sessões, já dá para ver um resultado bastante satisfatório. A carboxterapia é um tratamento muito completo. Então, ela ajuda a reduzir todas essas imperfeições. Claro que todo procedimento que lida com a estética, a alimentação é muito importante. A pessoa tem que cuidar, não é, Vivi? Sim. A estria, por exemplo, ela é produzida, né? Ela tem por conta do efeito sanfona, às vezes a puberdade, a questão hormonal. Então, assim, se você evita o efeito sanfona, esse negócio de comer, emagrecer, engordar, você já evita bastante a formação das estrias, evitar usar roupas apertadas, comer, alimentar alimentos mais saudáveis. A ingestão de muito líquido já auxilia na produção das estrias. Certo. Agora, no caso das olheiras, né? Dependendo da situação, da gravidade das olheiras, não sei se eu estou falando corretamente, porque tem gente que tem isso aqui muito escuro, que não é o caso do Leonardo Dias. Mas, né, é possível, é necessário que se façam algumas sessões. Isso. Nós indicamos pelo menos cinco sessões, no caso das olheiras, uma vez por semana. Se as olheiras forem, for por fator genético, ele sempre vai ter que fazer, pelo menos a cada seis meses ou a cada ano. Vai depender muito. Mas se forem fatores, noites mal dormidas, questão de cansaço, então dá para manter com muito tempo. Coisa boa. A Vivian, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui nesse lugar que eu gosto, a Jaqueline, né? É a Jaqueline, e agora aqui é a casa dela também, né? Depois que ela ficou toda bonitona no Emagrecentro, ela nunca saiu de outro lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O tratamento que eu e a Jaqueline nós fizemos está fazendo um grande sucesso no estado, né? E aproveita para convidar e explicar mais uma vez o que foi que nós fizemos aqui. Então, o verão está chegando, né? E Rogério e Jaqueline já estão preparados para curtir o verão. E a Emagrecentro tem esse papel de ajudar as pessoas. Se você está insatisfeita com o seu corpo, se está com autoestima baixa, nós temos a solução para o seu problema. Nós conseguimos deixar as pessoas mais felizes e de bem com a vida. Então, venham para cá, nós teremos o maior prazer em atendê-los. E aí